Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e agora em formato podcast. A evolução tecnológica já é incontornável na gestão de um clube e ajuda estes emblemas a serem mais eficientes numa série de processos fundamentais que vão ao encontro das exigências deste meio. Vamos explorar essa vertente na segunda parte do Jogo Económico. Neste primeiro tempo vamos saber quanto vale o melhor 11 da Liga Portuguesa, como um médio do Futebol Clube do Porto triplicou a sua avaliação de mercado e quanto gastaram os clubes ingleses com futebolistas que atuam em Portugal na última década. Avançamos assim para o Head Trick desta semana. Como sempre lançamos para debate três números que marcaram a semana e para essa análise conto com a presença do Jorge Ferreira de Sousa. Jorge, muito obrigado por estar conosco neste Jogo Económico e vamos falar de mais uma atualização da avaliação de mercado do passe de futebolistas do site da Transformarket, uma avaliação que é analisada recentemente neste jogo económico e desta vez para falar do melhor 11 da Liga Portuguesa, um 11 que vale 373 milhões de euros. Jorge, temos de facto aqui jogadores a valorizar bastante, com um grande destaque para o ponta de lança do Sporting. Sim, boa tarde, saudade a todos os que nos estão a acompanhar. Eu acho que é natural, estamos a falar de um jogador que neste momento, segundo o Transformarket, já está avaliado em 55 milhões de euros. Olhando para aquilo que tem vindo a ser esta época desportiva, acho que é natural esta valorização, sendo que existem naturalmente mais jogadores, o resto do Sporting nesse 11 mais valioso é o clube mais representado e eu até acredito que têm outros jogadores registrado valorizações muito interessantes. Eu recordo aqui, por exemplo, Eduardo Quaresma, olhando para o momento de forma que vive, acredito que seja um jogador que se vá a valorizar muito. Diomando é um caso evidente também disso mesmo. E Uldman é um jogador que, olhando ao rendimento que tem tido, também registrará uma evolução nessa valorização. Depois, os casos óbvios também, e ainda jovens, embora já estejam a cumprir a quarta temporada ao serviço do Sporting, olhando para Pedro Gonçalves, Gonçalo e Inácio, são jogadores que também contribuem para essa valorização. Do lado do Benfica, destaques naturais para João Neves e também para António Silva, dois jogadores da formação que se têm valorizado fruto do rendimento despetitivo que têm tido, embora a equipa provavelmente não tenha tido o rendimento que os adeptos esperariam, mas estes são claramente dois jogadores em destaque na equipa do Benfica. Do lado do Futebol Clube do Porto, Diogo Costa é o nome mais evidente, embora existam jogadores que têm feito boas expulsões. Galeno, que até foi chamado à seleção do secreto esta semana, o próprio Evan Nilsson, PP, há jogadores naturalmente que se poderão valorizar. Falaremos de um deles adiante. Muito bem. E já agora, gostava de perguntar também, já mencionaste aí o Sporting como o denominador quase comum neste melhor 11 da Liga, mas de facto, sem os jogadores em 11 é prova que, de facto, o trabalho de Romana Mourinho está a colher os seus frutos. Sim, acho que houve muito mérito na forma como o Sporting trabalhou o mercado de transferências. Conseguiu decortar um jogador como Victor Jokeres, que claramente tinha interessados na Premier League, que acabou por dar preferência ao Sporting. Também o Lula de um jogador que estava num contexto de Série A italiana, embora num clube que lutava para não descer de divisão. Acho que são dois bons exemplos da capacidade que o Sporting teve no mercado. E eu diria que há duas grandes surpresas nesta época desportiva do Sporting. É o caso de Eduardo Quaresma, que até no primeiro jogo, quando apareceu como titular frente ao Porto, foi uma grande surpresa para os adeptos. E há um caso evidente que é a Génica Atam, que tem crescido muito, tem apresentado rendimento, e ainda no passado da semana fez um grande, grande golo frente ao Aroca. Exatamente. Pé esquerdo, pé direito. De facto, não tem problemas nenhum em jogar com qualquer pé. Passamos para o segundo número deste hat-trick, Jorge, para a tua análise. A época do Futebol Clube do Porto não tem sido propriamente prometedor em termos daquilo que é a valorização de atletas, mas há aqui um médio argentino que parece destoar dessa tendência. Estamos a falar de Alain Varela, médio do Futebol Clube do Porto, que triplicou o seu valor de mercado desde que chegou ao clube da Invicta. Tem uma avaliação, neste momento, de 25 milhões de euros. Sim, e é um desses casos também onde o scouting é preponderante para identificar talento. É um jogador ainda relativamente jovem. Já tinha brilhado a muito bom nível ao serviço da equipa Sinais do Boca Juniors, do gigante de Buenos Aires, tendo feito épocas a muito bom nível e sendo o indiscutível titular na equipa que a outra hora teve jogadores como Riquelme e Diagramano Aradona. Mas eu acho que a Alain Varela acabou por ser muito importante e vai continuar a ser importante para o Futebol Clube do Porto. De resto, não deixa de ser curioso que o melhor momento de forma na época do Futebol Clube do Porto foi quando Sérgio Conceição estabilizou o seu 11 com o Nico Gonzalez e Alain Varela a fazer uma espécie de duplo pivô do meio-campo com Francisco Conceição e Galeno nas alas, com o PP no apoio ao Eva Nilsson. E eu acho que o Alain Varela é claramente um daqueles trincos que, estando no contexto da Liga Portuguesa, tem contribuído para que o Porto faça uma Liga dos Campeões muito interessante. Naturalmente se vai valorizar, até porque o investimento do Futebol Clube do Porto foi de apenas 8 milhões de euros e eu julgo que as circunstâncias económicas e financeiras do Boca Juniors também contribuíram para que pudesse sair por um valor relativamente reduzido olhando para a importância que tinha para a equipa e a verdade é que neste momento já tem o passo avaliado em 25 milhões de euros e, portanto, um bom trabalho do scouting do Futebol Clube do Porto, identificando o talento de Alain Varela, Sérgio Conceição tem apostado nele e eu acho que o jogador tem evoluído no contexto da Liga Portuguesa. É importante dizer que estamos a gravar uma terça-feira e sem saber naturalmente aquilo que será o desfecho do Arsenal Futebol Clube do Porto mais logo e se o Futebol Clube do Porto vai continuar a amelhar milhões de euros nesta Liga dos Campeões. Só um pronório relativamente a Alain Varela. O jogador médio argentino estava avaliado em 14 milhões de euros em dezembro do ano passado e em pouco mais de três meses essa avaliação já está então nos tais 25 milhões de euros que o Jorge já analisou neste hat-trick. Partimos para o terceiro número, terceiro e último número neste hat-trick. Jorge, para falar das compras dos clubes ingleses em Portugal nos últimos dez anos. Tivemos aqui o Observatório do Futebol a fazer essa contabilização e a concluir que a Inglaterra é o maior mercado de venda de compra, neste caso de passes de futebolistas para os clubes portugueses. Estamos aqui a falar de um valor de 1,2 mil milhões de euros nos últimos dez anos. Sim, um valor absolutamente extraordinário e é bom recordar que aqui não entram todos aqueles que já neste século XXI se transferiram para a Premier League. Não é a Liga com o maior número de jogadores portugueses, mas é a Liga cujo valor de transferências foi superior nestes últimos dez anos, porque se olharmos, por exemplo, para a La Liga também existem lá muitos jogadores portugueses a jogar e a competir na La Liga ou mesmo na Série A. Há vários jogadores nas principais ligas europeias provenientes de clubes portugueses. Agora a verdade é que olhando para a capacidade financeira da Premier League e perspectivando também do lado dos atletas é normal que queiram rumar para a Liga Inglesa, que é claramente hoje o melhor campeonato do mundo, com maior visibilidade, mais competitivo e para isso têm contribuído muito então esses encaixes financeiros que os clubes portugueses têm feito nessas transferências são vários jogadores que neste momento estando ainda no ITV têm brilhado ao mais alto nível na Premier League e naturalmente este número é significativo, mas eu acho que demonstra bem a importância que a Premier League tem, normalmente até no mercado de transferências à escola global é normalmente a Liga que movimenta maior volume em transferências em todas as épocas quer transferências a nível interno quer recrutando jogadores a outras ligas europeias todos os anos chegam jogadores fora de Inglaterra para jogar na Premier League e com verbas envolvendo essas transferências muito significativas e Portugal não é exceção, basta olharmos para para as operações recentes que o futebol do Porto, Benfica e Sporting têm vindo a fazer a importância que esses encaixes financeiros têm para a realidade dos três grandes em Portugal Jorge, depois há aqui um aspecto muito interessante relativamente a estas compras de futbolistas portugueses e não só, enfim, futbolistas que estão na Liga Portuguesa e que chegam à Premier League, a melhor Liga do mundo e que, enfim, naturalmente exceptuando um caso ou outro, conseguem claramente destacar-se e impor-se nos onze estamos a falar claramente de uma Liga Portuguesa que é cada vez mais uma certeza para estes clubes ingleses, ou seja, quando os clubes ingleses vêm a buscar jogadores a Portugal sabem perfeitamente que são jogadores para somar e para se valorizar e que já vão daqui preparados para assumir uma posição de destaque. Sim, até porque há casos distintos, até o Clópe já chegou a falar precisamente sobre isso, sobre a capacidade de evolução que os clubes portugueses têm permitido a jogadores nomeadamente que vêm da América Latina ou que vêm de outras geografias e que chegam à Liga Portuguesa acabam por se rentabilizar, ter rendimento desportivo e depois são ativos que estes clubes conseguem potenciar e fazerem casos financeiros muito significativos, embora nestes mil e duzentos milhões de euros estamos a falar de jogadores de circunstâncias distintas, há jogadores da formação, há casos do Fábio Vieira, do Schermitti, há outros casos como Pedro Porro, dar um enunhas, o próprio Luís Dias que rumaram ao Liverpool e portanto há vários casos que são sendo eles distintos. A verdade é que têm tido sucesso no contexto da Premier League, eu acho que aquele que tem tido maior sucesso acaba por ser o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, que são peças fundamentais nos gigantes de Manchester, mas há vários exemplos em qualquer um dos clubes grandes de Inglaterra e há outras transferências, até por vezes os valores não tão significativos, mas para clubes como o Everton, o próprio Western, que estamos a falar de clubes que movimentam muitos milhões de euros e que têm vindo a ser também importantes para a realidade dos clubes portugueses, que sabemos que dependem muito dessas ervas extraordinárias das transferências e também das ervas das competições europeias. E de facto são os jogadores que vão continuar a ter essa preponderância nos clubes e portanto Portugal vai continuar a gerar valores que vão ser apetecíveis para que os clubes ingleses venham cá e que batam a cláusula ou não. Vamos ver como é que será no futuro. Só para dar aqui mais alguns números relativamente a este número do hat-trick, porque existem aqui muitos dados para análise, já não teremos essa análise, mas de qualquer forma vou deixar aqui esses valores. É que este valor de 1,2 mil milhões de euros corresponde a uma porcentagem, portanto relativamente à receita de todos os jogadores vendidos na liga portuguesa, uma receita de 30% e relativamente a transferências entre clubes portugueses, esse montante é de 342 milhões de euros, 9% do total destas transferências. Depois temos Espanha com compras no valor de 752 milhões de euros a clubes portugueses, são 19% desse universo e temos França a ser responsável por 13% dessas receitas dos clubes portugueses, são 508 milhões de euros. De facto uma autêntica fábrica de exportar talento, a liga portuguesa. Partimos já a seguir para a segunda parte do jogo económico e vamos falar das maravilhas tecnológicas que os softwares podem fazer pelos clubes portugueses. É já a seguir neste jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Os softwares tornaram-se incontornáveis na gestão esportiva e a comprová-lo está à adoção por parte dos clubes de várias ferramentas sem os quais seria absolutamente impossível corresponder eficazmente aos desafios que se colocam atualmente a este setor. Gil Guilherme é fundador e CEO da Em Jogo, é o convidado desta edição. Muito obrigado Gil por este regresso ao jogo económico, para falarmos daquilo que é o maravilhoso mundo das empresas tecnológicas ligadas ao desporto. Certamente que será muito feliz a fazer aquilo que faz na vida Gil, porque admito que gosto muito de desporto e que tenha esta oportunidade de trabalhar o desporto nesta vertente mais tecnológica, mas Gil iria começar por lhe perguntar como é que funciona este software, qual é o tipo de atividade que vocês desenvolvem e como é que se inserem neste mercado que começa a ser verdadeiramente concorrencial dos softwares ligados à gestão esportiva? Sim senhor, muito obrigado desde já também pelo convite e aqui a disponibilidade de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. O Em Jogo é um software de gestão e comunicação para clubes esportivos que organiza, centraliza e unifica o trabalho que é feito dentro do clube no seu dia-a-dia. Isto significa que cada elemento de staff do clube tem acesso a uma ferramenta para registar, analisar e aceder ao seu trabalho. Há a possibilidade também de colaborar com os seus pares, acedendo da informação útil ou algum tipo de alertas para o seu trabalho e o clube desta forma pode não só acompanhar todo o trabalho em tempo real, mas também ao longo dos vários anos e assim também tem um histórico sobre o seu trabalho. Estamos a falar de clubes de formação, de atletas, principalmente de futebol, cerca de 90% dos nossos clientes são desta modalidade e nestas camadas base do desporto. Hoje os meninos começam com 4, 5 anos e vão até aos 20, 21, 22 anos e estamos a falar de centenas de atletas, várias equipas, várias dezenas de staff, não só treinadores, mas também nutricionistas, fisioterapeutas, administradores e acabamos por ajudar todas estas pessoas e todo o trabalho que é necessário de fazer acompanhamento aos atletas. Muito bem, Gil, digamos que estamos hoje em dia em todos os setores repletos de ferramentas tecnológicas, muitas ferramentas à nossa disposição, assim tínhamos a capacidade de acompanhar todos os desenvolvimentos que estão à vista relativamente àquilo que é a tecnologia, até a forma como as empresas portuguesas estão a dar cartas em Portugal e fora do país neste tema. Pergunto-lhe como é que é a receptividade dos clubes relativamente à tecnologia, se ainda vão existindo algumas barreiras, alguns obstáculos ou se as pessoas de certa forma já abraçam a tecnologia como algo que é perfeitamente natural e uma espécie de extensão daquilo que é a sua própria atividade? Hoje em dia já abraçam e já estão mais predispostas para ter a tecnologia no seu dia a dia, ao seu lado, para ajudar nas suas atividades e nas suas tarefas. O em jogo existe há cerca de oito anos, antes era muito mais difícil, tínhamos que estar a passar essa barreira e esse desafio de mostrar a tecnologia como poderia ajudar no seu dia a dia, mas hoje, infelizmente, também há uma renovação das pessoas dentro dos clubes descrutivos, há como há estudos e já começaram desde sempre, trabalharam com tecnologia, estão com maior conhecimento e mais predispostas para acolher a tecnologia no seu dia a dia. Neste momento vocês trabalham já com mais de 600 clubes e em termos de porcentagem de emblemas portugueses, portanto, em que estabelecem este tipo de softwares, já estamos a falar de uma abrangência de 60%. Gil, gostaria que nos traçasse aqui um bocadinho o mapa, o mapa mundo, ou pelo menos o mapa europeu, não sei se será assim, daquilo que é, onde é que está presente a vossa tecnologia em clubes internacionais? Temos vindo sempre a fazer uma grande aposta aqui em Portugal, já tentámos no passado em outros países, mas recentemente, no ano passado fizemos essa evolução, o software já está preparado para também estar presente em outros países e estamos em África, nos Estados Unidos e até com um uso na China. São estes aqui os principais representantes lá fora, mas pronto, o grande parte e o investimento que está feito é mesmo aqui em Portugal. E essa receptividade dos clubes internacionais, nesses países que falou, também se nota, como é que se nota a evolução também daquilo que é a adoção deste tipo de ferramentas? Se calhar eu posso também já aqui fazer uma confirmação dos pontos que nós falámos da última vez, em que eu mencionei que em Portugal os clubes, nas suas camadas de formação, estavam a fazer um excelente trabalho no acompanhamento dos atletas, tentando e procurando potenciar cada vez mais o valor deles e agora que trabalhamos com clubes lá fora, posso afirmar isso, o trabalho que está a ser feito aqui em Portugal é muito mais completo, muito mais exigente com os atletas do que, pronto, ao menos a nossa experiência que nós temos nos clubes lá fora, que ainda está muito a nível dos pagamentos, da informação dos atletas, dos pais, das equipas, do que faz em jogo e, portanto, a solução em si do em jogo vai ajudar bastante também em clubes lá fora e nós temos experiências já em bastantes países e continentes e, pronto, e acho que aquele trabalho que nós fizemos aqui em Portugal, que ajudámos os clubes a quebrar essa barreira da tecnologia, de usar a tecnologia, de potenciar o seu trabalho com a tecnologia, acho que também vamos conseguir, acredito, acredito que também vamos fazê-lo com casos lá fora. É um caminho que se vai fazendo. O Jorge é alguém muito conhecedor desta área, desta área da tecnologia, Jorge, e naturalmente também do mundo do desporto e como é que os clubes, de facto, começam já a ver como imprescindíveis este tipo de ferramentas. Jorge, todos jogámos futebol manager e alguns de nós ainda jogámos, aqueles que ainda têm algum tempo disponível durante a semana. Naturalmente estamos a falar aqui de um raio de abrangência muito maior, como explicou o Gil, que vai ao nível também daquilo que é outro tipo de gestão, mas, de facto, estas ferramentas começam a ser absolutamente imprescindíveis naquilo que é a gestão desportiva e na forma profissional como estes clubes, apesar, independentemente da sua dimensão, os clubes querem, exigem, de facto, uma gestão cuidada e profissional e estes softwares são absolutamente indispensáveis nesse objetivo. Sim, antes de mais, cumprimentar o Gil e saudar pelo sucesso que o Enjogo tem tido e, na realidade, é mais um bom exemplo de uma empresa portuguesa que tem esta ligação ao desporto, aos clubes desportivos. Curiosamente, o Enjogo não é destinado apenas ao futebol, trabalham com várias modalidades e, portanto, também tem essa curiosidade, sendo que no mercado português existem cada vez um maior número de empresas ligadas a esta área do desenvolvimento de software, vocacionado para a área do desporto e, genericamente, empresas têm tido este sucesso e esta capacidade também de se internacionalizarem e, portanto, esse registro parece-me também importante. Por outro lado, dizer que todo este tipo de ferramentas, hoje em dia, são muito procuradas, quer para a gestão e organização do dia-a-dia dos clubes, relação com os sócios, a própria organização interna do clube e dispor para o próprio staff algumas ferramentas. Julgo que será útil e o Gil poderá falar melhor sobre isso, mas acredito que, com base na realidade de cada clube, vão também fazendo, na implementação, fazem, de certa forma, ajustes para que levam em conta daquilo que são as necessidades, no fundo, do cliente, de em jogo. E, por outro lado, há um outro tipo de software também muito procurado e isso diz muito também do que tem sido esta profissionalização, não só dos clubes, mas também das equipas técnicas, mesmo noutros níveis, ao nível do futebol distrital, do futebol distrital e em outras modalidades também. Já há muitas equipas técnicas que, por vezes, até com um custo para si próprio, sem ser o clube a suportar esses custos, que recorrem a este tipo de ferramentas, monitorizando os momentos de forma dos jogadores, criando ferramentas e cada vez mais informação para os jogadores e para compilarem toda essa informação, este tipo de aplicações e de software, são fundamentais porque, no fundo, ajudam do futebol distrital ao futebol mais profissional ou qualquer outra modalidade que seja mais profissional. A verdade é que as ferramentas são extremamente úteis, não só no domínio técnico, mas também na organização dos clubes e até na relação, e temos tido vários exemplos disso também, e até na relação dos clubes com os próprios sócios e adeiros. Gil, não sei se gostaria de comentar algum desses aspectos que o Jorge comentou. Muito importante um dos aspectos que o Jorge mencionou, o facto de vocês não estarem, não ser propriamente um software que esteja só ligado ao futebol, mas também tem aqui um raio de abrangência maior para outras modalidades. Temos aqui, como há pouco disse, cerca de 90% são clubes de futebol, mas também trabalhamos com outras modalidades, principalmente coletivas, basquetebol, handball, voleibol, ok, patins e por aí fora. Eu, por acaso, esqueci, me precisava ali a pensar num ponto dos olhos, mas depois eu... Os clubes, aqui em termos de tecnologia, os clubes estão numa fase que a adoção da tecnologia é mais para registro e ajudá-los no dia a dia. O nosso próximo passo, e o que a tecnologia também pode ajudar, será mostrar esses dados para eles poderem também tomar melhores decisões e também há um trabalho que nós estamos a fazer nesse sentido de eles poderem perceber qual é que é o ponto de situação do clube e ajudá-los a seguir caminhos, a tomarem decisões, quer sejam em atletas como em sócios e em outras áreas do clube. E em termos daquilo que o Jorge também mencionou ali, um aspecto que, naturalmente, que é sempre incontornável quando falamos daquilo que são ferramentas de gestão, sejam elas digitais ou outras, que têm a ver com o custo deste tipo de ferramentas. No vosso caso, vocês sentem que isso é uma barreira para os clubes? Falamos, naturalmente, de clubes de vários escalões, como o Gil mencionou, e naturalmente que temos aqui vários tipos de carteiras e de possibilidade de investimento neste tipo de softwares. Sentem que essa aposta ainda é uma barreira para os clubes? Ou que isso é cada vez menos uma situação que inibe os clubes em avançar para essas opções? Depende dos clubes que estamos a falar, acabamos por trabalhar com clubes locais totalmente amadores, até clubes com estruturas profissionais, e é claro que em alguns deles, os mais pequenos, acaba por ser sempre um desafio e o preço acaba por ser sempre uma variável que eles terão em consideração, mas ao longo destes tempos, ao longo destes anos, temos vindo a perceber, e é perfeitamente notório, que eles já não veem como um custo, mas sim como um investimento, e quando estamos a falar de investimentos, acaba sempre por ser mais aceitável o valor que estão a pagar para o que recebem essa prestação. Muito bem. Jorge, está diante dos nossos olhos todo um panorama tecnológico absolutamente arrebatador, e que nós temos até alguma dificuldade em perceber o que é que nos pode dar aqui num prazo relativamente curto, se calhar 3, 4, 5 anos, que tem a ver com a inteligência artificial, e naturalmente que esse será um dos aspectos que também irá chegar à gestão, a esta gestão tecnológica dos clubes. Como é que tu vês este tipo de tecnologias e este tipo de desenvolvimento de tecnologia, de vez mais como uma oportunidade, uma espécie de ameaça àquilo que é este contexto desportivo? Não, acho que é claramente uma oportunidade, aliás, como disse na minha primeira intervenção, eu acho que é evidente o sucesso que várias empresas portuguesas têm tido no que é o desenvolvimento de software vocacionado para as áreas do desporto tem existido, e são vários os bons exemplos que existem em Portugal de empresas portuguesas e que se têm conseguido internacionalizar. Por outro lado, me parece que, independentemente da dimensão dos clubes, sejam eles menos ou mais amadores, e sejam de que modalidade desportiva forem, eu acho que este tipo de ferramentas vão ser uma realidade na vida dos clubes, na vida das equipas técnicas, porque também existem vários softwares vocacionados também para equipas técnicas, eu acho que isso já é hoje uma realidade, nomeadamente nos clubes mais profissionais, e se quisermos, no que o futebol diz respeito, eventualmente aos clubes das ligas profissionais, mas eu julgo que será. Há uma oportunidade, na medida em que eu acho que mesmo clubes de menor dimensão, e em modalidades, e noutras modalidades, e clubes amadores, eu acho que este tipo de ferramentas serão em breve uma realidade muito utilizada por todos os clubes. Gil, e pergunto-lhe também a mesma coisa, sentem naquilo que é o desenvolvimento do vosso trabalho, que a inteligência artificial vai ter uma palavra a dizer relativamente àquilo que vão ser futuras versões destes softwares, como é que vai evoluir esse mundo? Se calhar eu antecipo a pergunta e introduzi ali aquele tema, mas se calhar posso agora reforçar um bocadinho mais, que é os clubes quando acedem à tecnologia, a principal preocupação é registar e organizar o trabalho e por aí fora, e é isso que nós estamos a ajudar. Um próximo passo será essa análise de dados que todos os elementos de staff estão a registrar e essa análise de dados para perceber melhor a realidade do clube, e na verdade nós estamos a falar de muitos dados, não só a nível técnico dos treinadores, mas a nível nutricional, psicológico, administrativo, médico, e são tantos dados que ao longo dos anos de acompanhamento de um atleta que hoje entra num clube com 6, 7 anos e vai até aos 18 anos, estamos a falar de centenas de atletas, que chega a um ponto que sem dúvida a inteligência artificial vai ser mais um aliado para eles conseguirem fazer mais e melhor com os recursos que... Vai ajudar a gerir, não é, Gil? Sim, exatamente. Vai haver uma ajuda nessa gestão, não é? Exatamente. E pronto, já temos excelentes exemplos da inteligência artificial no nosso dia-a-dia e acho que as pessoas já têm essa noção de que a tecnologia está para ajudar e não para ser uma ameaça, pelo menos também eu estou mais na parte da oportunidade que nos dá, sem dúvida. Estamos já quase a terminar a segunda parte deste jogo económico, mas ainda tinha mais duas questões para fazer ao Gil. Uma tem a ver com algo que já mencionou, que tem a ver com uma série de dados muito sensíveis que estão presentes nestes softwares. A questão da segurança é absolutamente primordial quando falamos deste tipo de ferramentas de gestão, não é, Gil? Sem dúvida. Estamos a falar não só de dados sensíveis, mas também de dados de menores, que aliado uma para a outra ainda é mais gráfica e mais uma vez a tecnologia também vem ajudar neste sentido, porque de outra forma iriam estar os dados em papéis, em dossiês no clube, em folhas de Excel, onde qualquer pessoa consegue ver a informação toda e através de uma ferramenta comum em jogo, eu sou treinador, eu não vejo a informação psicológica ou médica ou nutricional do atleta, eu vejo aquilo que é-me permitido ver, por exemplo, os índices de massa corporal do atleta, se o atleta está lesionado e qual é o tempo de paragem, eu não estou a ver qual é que é exatamente o tratamento que está a ser feito, essa é da responsabilidade e, pronto, se é tratado pelo departamento médico, como outras informações são tratadas pelo departamento nutricional, e aqui a ferramenta ajuda também a proteger os dados com as pessoas que realmente são responsáveis por eles. Gil, para terminar, e já me falou aí de algumas oportunidades de internacionalização, daquilo que é o vosso produto, tem alguma previsão, alguma meta, algum país em que está sempre de entrar? Ainda não temos definido, ainda estamos a explorar. O Brasil seria um bom mercado, Gil, por exemplo? Seria, seria, mas pela nossa experiência, talvez pelo timing que nós fomos, não foi o melhor, mas é sim um dos mercados que está a ser explorado, tanto que é, pronto, também o mercado que é reconhecido pelo futebol mundial e pelos grandes atletas mais do passado do que do presente, mas sem dúvida é um dos mercados com muito potencial e que gostaríamos de trabalhar com os clubes brasileiros. Muito bem, Gil, Guilherme, muito obrigado, é fundador e CEO da Em Jogo. Muito obrigado pela presença, por este regresso ao jogo económico e as maiores felicidades para os vossos projetos tecnológicos. Já a seguir, partimos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. O Jorge Feria de Sousa traz esta semana como figura o VAR. Sim, o VAR, porque foi testada pela primeira vez a explicação da decisão do vídeo-árbitro ou do árbitro da partida com recurso ao VAR, no caso de um gol muito contestado e que acabou por ser anulado a Simone Banza, mas eu diria que é uma boa medida. Já tinha sido testada, aliás, em jogos da 2ª Liga, mas eu diria que acaba por ser uma boa medida na medida em que acaba por privilegiar e beneficiar o espetáculo e quem paga bilhete e está no estádio. Muitas vezes, quem está no estádio não entende as decisões da equipa de arbitragem e eu julgo que acaba por ser uma boa decisão por parte dos responsáveis do futebol nacional avançarem para esta medida de resto em linha com o que também já a própria Premier League tinha decidido. porque eu acho que o objetivo tem de ser sempre levar gente ao estádio, levar pessoas ao estádio, famílias a ver o futebol e para isso esta explicação de cada decisão do vídeo-árbitro eu parece-me que é importante, até com recurso eventualmente, nos casos em que seja possível, com recurso aos ecrãs gigantes dos estádios. Vamos ao teu número desta semana, Jorge, e vamos até à bota da Europa, a Itália, onde há um vencedor praticamente antecipado da Série A. O Inter, que foi finalista na última temporada da Liga dos Campeões, claramente a caminhar para o título em Itália no Calcio, já tem 16 pontos de vantagem para o seu rival, o AC Milan, 17 para as Juventus e venceu no passado fim de semana o Bolonha, em mais uma excelente partida da equipa liderada por Simeone Inzaghi. Parece-me claramente que as contas do título em Itália estão praticamente arrumadas, se quisermos, das ligas dos Big Five, nas cinco principais ligas acaba por ser Itália, que já tem a decisão quanto a... Já tens as contas quase fechadas, não é? Praticamente fechadas, diria que o Paris Saint-Germain será campeão em França, não me parece difícil de adivinhar, mas sobretudo acaba por ser surpreendente também que o Nápoles, que foi campeão italiano, está fora até dos lugares de acesso às competições europeias neste momento, ia fazer uma época muito à cana das expectativas, até já com saída no comando técnico do treinador que começou a temporada, e recordo-se que também Pioli tinha saído, aliás, Paletti tinha saído, quanto a Pioli e o seu Milan está a fazer uma época algo intermitente e as ventos numa profunda reconstrução por parte de Allegri a ter algumas dificuldades e ainda assim está no topo, está na luta pelo segundo lugar com o Milan. Agora o Inter acaba por ter uma equipa muito, muito, muito competente, com grande qualidade, destacaria naturalmente lá o Toro Martínez, que está a fazer uma época absurda, no que é o número de golos diz respeito, mas depois há outros jogadores fundamentais, como é o caso de Varela, um médio extraordinário, e portanto, claramente, uma equipa que olha para o título já cada vez mais perto, sobretudo depois desta vitória, e destacar também o Bolonha, liderado por Tiago Mota, que tem vindo a ser, nesta edição da Série A, a grande, grande surpresa. Muito bem, Jorge Faria de Sousa, regressas para a semana, teremos naturalmente todos os números que contam dentro e fora das quatro linhas na próxima edição. Volte connosco. Legenda Adriana Zanotto